oi e aí história brasileiro olha em homenagem a nós botaram a bandeira do brasil você se sente e o seu? deixou você com cara de... sim caralho e de todos olha o meu brasil conseguiu! parabéns oi pessoal todas influenzadas não né? invirusadas tirei a máscara para poder falar com vocês mas é a chave chave? chave do que? aquilo lá o que que é? é uns túneis que passam por debaixo? não tem chave não tem, são o pessoal do parque vamos lá mostrar para o pessoal vem! ela vem pessoal ela quer entrar aqui ela quer entrar aqui só que aqui olha lá ó você passa por debaixo da terra sabe? só que tá falando assim que tem que colocar capacete então acho que fica uma pessoa aqui aí vai passando sabe? pra lá aí você sai aqui sai lá sai aqui você anda por debaixo da terra legal né? vem! não adianta Vitória não adianta olha lá olha que legal vai lá na tirulesa ele consegue fazer esse daí o John consegue bem que podia ser uma videocassetada agora né? mas não tem que ficar bastante não tem que ficar bastante hã não tem que ficar olha que bonitinho esse parque Tem chalé pra alugar Tem cavalo pra andar Um monte de opção Ai meu Deus, e agora pra eu descer daqui? Aê Tem um monte de opção No dia que a gente estiver mais preparado Pra vir pra esses lugares A gente sai e anda Aê Olha aí como você é forte Você tá muito mais forte do que todo mundo Lá vai a vitória Um conchegue Olha que bonitinho E aqui é a Sakura Se perde a Sakura Tchau 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 Estamos procurando os cavalos Vamos lá ver os cavalos Se eles estão de folga ou não Talita da mão Talita da mão É um amor com essa Talita, gente Um amor Olha esse Que lindo, gente Tá comendo Então aqui Ele chama Tibi Olha esse Que lindo Chama Momo e Kim Ai que bonitinho Olha aqui Quando o cavalo morre Aqui eles fazem também Tipo um santuário Tá vendo Que legal Já estão até encapados Porque eles estão com frio Vocês gostaram? Tem um que não está com frio Ai, tá vendo Olha a cara dele Toda suja Nossa, faz mais de 20 anos Que eu não vejo cavalo Eu também Nunca vi Olha, esse daqui Chama Luiz 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 Esse daqui chama Luiz Esse cavalo Ai, eu sei Luiz Esse aqui é mais velho, né? É, de 84 Nossa Nossa Tá até com o cabelinho branco Já Que bonito Vi, não chegue muito perto Vem pra cá Olha, ele alcança Cuidado Ele vai achar que o seu cabelinho É de Dá mãozinha Como mãe Vem, dá mão Vamos ver aqui Ó Haruma 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 Ai Aqui Tá todo mundo comendo gohal Ai, daqui se chama Sarah-cha É a Sarah-cha É a Sarah E esse daqui E esse daqui Rompon Rompon Ui 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 Olha que bonito, né? Olha lá Ele faz Rompon Assim Rompon Ai, gente Olha esse pônei Que bonitinho É, não pode pôr a mão, né? Garimace Gente, o cavalo ameaçou que ia sair E todo mundo fugiu Cadê o povo? Me abandonaram ali no celular Me abandonaram Ei, cadê vocês? O povinho mais medroso Cadê eles? Ju Vi Fala sério, hein? Ô povinho Cagão Esse Meu Deus do céu Viu que coisa mais linda Mas já fechou Não dá pra andar Faz 20 anos que eu não ando de cavalo No Brasil a gente ia pra um clube E a gente andava tanto a cavalo Saudade Que saudade Aqui vocês sobem, né? Olha aí É alto, né, Ju? Que noida Eu pensei que você era uma vez Mas você me deixou longe do meu foco E para o meu coração eu não posso lhe Estar Música Vai amigo Vai esse menino Vai ralar o cofrinho Aí menino Vocês voltaram aqui por que? Porque eu já estou acabando É? Vocês não estavam com medo? Por que? Olha lá, está tudo olhando Querem as mais bonitas Mendo de novo? Vocês não queriam vir aqui? Então vem com a mamãe E aí, vocês estão gostando? Mamãe, tem um do seu lado Que bonitinho Tão com medo? Olha aqui Vocês saem Vocês estão com medo agora? Nossa, caralhinho Pelo que não dá pra andar Então vamos Pronto? Olha o outro babando ali Bebeu água, eu acho Pronto? Não está com medo não? Ele não faz nada Olha lá A língua dele Nossa, que bonito Ai amigo Ai amigo Esse daí não para de comer Olha que legal Essa casinha aqui É o trocador E você pode amamentar A criança aqui dentro Precisa sair do parque Põe a mão aí É pra você pôr a mão Põe a mão Encosta na pedra Que tem ali E aqui é um pesquipag Parece Chegamos em casa E aí, vocês gostaram do passeio? Gostaram? Gostaram do passeio? Olha Chegamos em casa Eu nem imaginava que a gente ia nesse parque E passamos na frente Aí a Thalita falou Vamos para lá Para ver os cavalos E foi tão legal Mas tão gostoso E eu fiquei muito feliz, né? Porque faz muitos anos Que eu não via cavalo Às vezes pra vocês assim Que tá aí no Brasil Ou em outro país Fala uma coisa bem bizarra Ju Que isso? Tá virando sumô? Pisando dessa forma Imitando Imitando gigante Eu gosto dessa coisa de natureza Eu gosto mesmo de ir para os parques Eu gosto mesmo É disso Então Eu não sei se eu vou gravar mais Mas Se eu não gravar nada Muito obrigada por vocês terem nos assistido Não se esqueçam De avaliar o vídeo Um beijo Fique com Deus E até a próxima Tchau Tchau, gente Tchau, Vitória Tchau Esse sapato Maravilhoso O que, Tio? Aconteceu que a água Se já tinha É, 200 metros É, né? Entrou na nossa cidade Tá vendo? 200 metros? Olha como que ficou A prefeitura Da nossa cidade Alagada Olha aqui dentro Como que ficou A prefeitura Da nossa cidade Aí não é É assim Lá dentro Aí depois No outro vídeo Eu mostro pra vocês Essa revistinha Que o Jun Tá mostrando aqui Tá bom? Beijo Tchau 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 Tchau